Gente, olha só, homem suspeito de arrombar residência é preso em Terezina, Marcelo! Ele foi preso pela Guarda Municipal de Terezina, no bairro Buenos Aires. Antes da prisão, o suspeito ainda chegou a ser agredido pela população, gente. Ô minha gente, ô minha gente, o bichinho apanhou, Del, da população, Del. Ô, 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 Del! Aí a polícia foi proteger ele, ele tava apanhando. Agora um bandido é que tão chamando a polícia. Socorro! Chama a polícia! Socorro! Aí o caba puxa um acelê nele, rapaz, vai puxando, aí vai puxando. Socorro! A polícia! Aí a polícia vem pra defender o bandido agora. Rapaz, como é que o caba... a polícia vem pra... a mertinha, rapaz. A mertinha, a polícia vem pra defender o bandido agora. Rapaz, vou te dizer. Coloca no ar aí, Rafael. Isso para pra geral. Agentes da Guarda Civil Municipal de Teresina foram chamados para irem até o bairro Buenos Aires, na zona norte de Teresina. Lá, um homem estaria tentando arrombar uma residência. Ele está sendo apresentado nesse exato momento. O Nenenzão tá mostrando lá ele ao fundo, pelos agentes da Guarda Civil. E o que chama atenção é que no momento que ele chegou, ele aparentemente parecia até estar passando mal. Ele não disse o nome, não foi encontrado nenhuma arma com ele, nenhum objeto, mas enfim. A população ainda tentou linchá-lo, até um agente ficou ferido no braço, impedindo que uma das pessoas o agredisse. Mas o certo é que ele veio para a central de flagrantes, vai ser apresentado ao delegado. A gente estava em patrulhamento preventivo na zona norte, em deslocamento, quando a população chamou a gente, né? E chegamos lá, ele já estava bastante machucado, estava sendo linchado. E a gente pegou e trouxe para a central de flagrantes para fazer os procedimentos cabíveis. Ele estava tentando assaltar alguém? Ele estava, de acordo com a população, ele estava tentando arrombar uma casa, conforme a população. A gente percebeu aqui que parece aparentemente uma pessoa doente ou não? É, ele disse que não toma nenhum remédio, a primeira coisa que eu perguntei. Perguntei se ele faz o tipo de tratamento, alguma coisa, mas o mesmo não informou. E com ele foi encontrado alguma coisa, gente? Não, nem eu encontrei alguma coisa. Perguntei se ele tinha documentação, ele disse que não tinha. Perguntei o nome, ele disse que não sabia o nome dele. E não soube dizer também o nome.